Música Música Eu aprendi bastante coisa sobre o lixo orgânico, da compostagem, sobre a nossa compra que a gente pode fazer consciente Pensando nos materiais que a gente pode, como eu posso dizer, material que depois a gente descarta, mais ciente E também a dinâmica foi muito legal, que a gente tinha que colocar qual do, como é que eu posso dizer Hum, é que tinha os materiais e a gente ia colocar o tempo de decomposição dele e foi muito divertido Música Música Aí em mim saindo para aprender mais Além do, da compostagem e tal, do galsadão que eu quero aprender E hoje eu quero aprender, falei com o Moneuzinho Eu preciso aprender mais, mas no fundo de aprender o que eu tenho vontade Música Música É isso gente, valeu o evento? Valeu Eu quero agradecer a Catadoras de Brilho por ter me aproximado de pessoas que eu já tinha contato, Moneuzinho, ela E fazer a gente se encontrar e se conhecer pessoalmente Que legal, né? É, porque se não fosse vocês, eu não tinha conhecido os dois Música Música O que você aprendeu na oficina de educomunicação? Eu aprendi a editar bastante e... é, bastante coisa Tem a pré-produção, composição e... Pós-produção, acho que é um negocinho E é isso Música 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 Música